Olá, eu sou Josias Silveira e hoje estou aqui para falar sobre o meu projeto, a HQ, o último dos tropeiros. Esta revista que conta a história do personagem, fez parte da história da nossa nação, a história do Brasil, o tropeiro, essa figura que além de transportar e conduzir tropas era responsável por levar mantimentos, alimentos e outros tipos de mercadorias, inclusive informações entre um estado e outro, entre cidades, entre vilarejos. Personagem que nós vamos acompanhar muitas aventuras de aqui, nesta HQ, o último dos tropeiros. Ela traz um pouco da história do meu avô, o seu Bento, personagem central da história, que aos 93 anos de idade está com Alzheimer, essa doença que causa esquecimento. E quando eu iniciei o projeto, foi quando detectada essa doença, ele não lembrava de coisas recentes que havia feito, mas lembrava de coisas da sua infância, da sua adolescência. E essas memórias foram intrigando. E para que não se perdesse esse registro, então resolvi criar, através de desenhos, esta história que ele foi contando. E você agora também tem a oportunidade de ter em suas mãos esta HQ. Por quê? Esse projeto agora está no Catarse. Catarse que é uma plataforma onde você pode contribuir através do seu apoio e receber recompensas. Isso mesmo, você recebe uma recompensa. Tem inúmeras opções para você escolher qual se encaixa melhor no seu bolso. O projeto Último dos Tropeiros surgiu em 2014. E desde lá, comecei a elaborar roteiro, história, desenhos e toda a parte gráfica dele. E ele está pronto. Ele já foi feito o seu pré-lançamento e algumas pessoas, inclusive, já o possuem. É esta HQ em primeira mão. E agora você também pode ter a sua. Conheça essa incrível história no personagem Um Herói Brasileiro. Conto com a tua participação e a tua contribuição. Ajude a divulgar este projeto. A HQ Nacional, História em Quadrinho Brasileira, ajude você a apoiar essa causa também. Um abraço e até a próxima.